Olá pessoal, hoje o nosso vídeo é para acrescentar algumas informações a respeito dessa postagem. Nela não fizemos nenhum questionamento, apenas colocamos as imagens desse fungo para mostrar para quem não conhece como visualizamos em amostras de líquido na técnica da tinta da China. Então pessoal, esse é o Cryptococcus neoformans. Ele é um fungo que vive no meio ambiente em todo o mundo. Todas as pessoas podem se infectar com o Cryptococcus após respirar o fungo microscópico, embora a maioria das pessoas que são expostas a ele nunca adoeça por causa dele. Isso se deve ao nosso sistema imunológico, que em condições normais consegue combater e impedir a instalação da infecção. As infecções por Cryptococcus são raras em pessoas saudáveis. A maioria dos casos ocorrem em pessoas com sistema imunológico enfraquecido, debilitado, particularmente aquelas com HIV em estágio avançado da doença. E aí, você sabia disso? Esperamos ter contribuído com estas informações. Um abraço, até a próxima!